Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Hoje eu vou convidar vocês mais um dia, né, pra vir aqui comigo. Tem bastante coisa pra fazer, mas quem me acompanha aqui já há mais tempo sabe que eu não faço tudo no dia, né? A casa é grande, tem muita coisa pra fazer. Já tá um pouco tarde, eu confesso, mas é porque eu comecei já limpando lá fora, né? Limpei aqui em pau, enfim, mexi tudo lá pra fora. Agora eu vou vir aqui pra dentro. Eu tenho que lavar os banheiros, os banheiros estão bem sujos e o resto eu vou fazendo aí de acordo com o que for dando pra fazer, né? Então, vambora lá. O banheiro tá assim, ó, até só com um tapete, o outro eu já coloquei lá fora, vou tirar agora. Tem uma xícara pra levar, aquele no teto, olha, mofou. Eu vou ver, ver se dá pra vocês verem. Acho que não, né? Ah, não sei se dá. Na hora de editar eu vejo, ó, mofou tudo ali naquele canto, no forno. Eu vou ver, a escada não tá aqui, mas eu vou ver se é um negócio com a vassoura, sabe? Passo uma água sanitária ali com a vassoura, aqui também eu vou lavar com água sanitária, ó. Tá bem sujo. Ó, o estado que tá, tá realmente necessitado, né? De uma faxina mesmo. Vou ter que lavar ele mesmo, lavar com água sanitária. Que com certeza vai ficar limpinho. Acho que eu vou até lavar os dois hoje, de uma vez. Eu vou ver, ó, o estado que tá, tá realmente necessitado. Tchau. Tchau. Gente do céu, eu tinha deixado o banheiro de molho naquela hora que eu falei com vocês, deixei os banheiros de molho, deixei esse e deixei o outro. Só que me ligaram lá da escola do Rian, né? Eu achei que tava tudo ok lá pra ele já começar, né? Semana que vem. Ainda bem que pelo menos vocês me ligaram, porque não tava, tava faltando uns papéis lá. Aí, como nem ele nem o pai dele não tá hoje aqui, eu tive que parar tudo. Fui providenciar os papéis, né? Xerox, os trem, pra levar lá pra deixar tudo em ordem. Acabou que eu voltei, já era três horas da tarde. Agora, já deve ser o quê? Três e meia já. Aí eu vou continuar aqui com vocês, a minha rotina, né? Que na verdade eu comecei, ia começar cedo, mas não deu. Mas eu vou continuar aqui com vocês, tá bom? Vamos aí ver onde eu vou fazer, porque os banheiros não tem jeito, tem que lavar, né? Porque deixei de molho, então ainda bem que não tem ninguém em casa, né? Mas se eles tivessem também, eles tinham ido lá resolver pra mim, mas hoje eles foram lá pra roça. Estão lá desde cedo. Então, vambora aí, que agora eu tenho que acelerar, né? Agora, já vou enxaguar. Já tinha deixado tudo de molho, né? Só passei de novo uma bucha pra poder amolecer o sabão e vou enxaguar. Agora, já vou enxaguar. As long as the world is turning, I'll be by your side We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt You know I can't explain it in a way of words We both know that you'll understand And you'll see if you take my hand And I'll go out of my own way For you For you I'll go out of my own way I'll go out of my own way I'll go out of my own way Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Bom, gente. Agora, ó. Finalizei aqui os banheiros, né? Ficou limpinho. Consegui limpar lá, ó. Acho que dá pra vocês verem. Ficou bem limpinho. Tirou todo o mofo. Dentro do box também ficou limpinho. Ficou assim, ó. Né? Não? Deixei de mouro. Acabei deixando até mais tempo do que eu pretendia, né? Mas bom que ficou bem limpinho, ó. Aqui pro quarto guardei umas roupas que eu tinha lavado, né? Tava ali jogada. Estendi a cama, né? Já tá quase de noite, mas... É coisa que eu não consegui fazer de manhã, mas tá ótimo, ó. Né? Cama estendidinha. Acabei passando até um paninho no chão, na casa inteira, porque passei aquele paninho de... Só pra tirar o pó, sabe? Só úmido, assim. Passei na casa inteira. Aqui a sala ficou assim, ó. Só organizei também. Corri o mesmo paninho, assim, só pra tirar o pó. Ficou assim. Coloquei de volta as plantinhas que eu tinha tirado. Coloquei pra dentro de novo. E ficou assim. Tá organizadinha. E o banheiro do corredor. Essa lâmpada aqui, nós temos que olhar, não olhando até hoje. O que aconteceu com ela? Aqui o banheiro do corredor também lavei, ó. Até coloquei esse mesmo, gente. Tô gostando tanto. Pra quem tá virado, né? Virar assim, ó. Acho. Assim. Aí, tô usando muito ele. Ele não suja fácil, então, ó. Tá limpinho. Coloquei de volta aí. Não tá com cheiro nem nada, né? Ficou limpinho também. Passei pra cá também, ó. Os corredor. Negro, né? Passei o mesmo paninho. Aqui a cozinha tá assim, ó. Tá até organizada. Não fiz nada aqui hoje, né? Mas ontem eu já tinha deixado organizadinha. Ali só tem umas louças ali pra guardar. Na pia tem bem pouquinho, ó. Então, vou organizar agora e vou fazer uma comidinha. Porque nem almoçar hoje também. Eu ainda não almocei. E... Que eu fui pra lá, né? Saí e fui lá pra cima. Voltei e já fui ajeitar primeiro. Aí, agora eu vou ajeitar aqui a cozinha. Vou fazer uma comidinha rapidinha. Que é bom também que quando meu marido e o Rian chegar, já tem comida pronta pra eles. Bom, gente. Tirei esse peito de frango aqui, ó. Dei nele uma descongeladinha rapidinho ali no micro-ambus. E vou picar ele aqui. Faço rapidinho um estrogonofe. Porque eu como, né? Não almocei até agora. E a hora que eles chegarem também, meu marido e o Rian, tem já almoço pronto pra eles. Nem lavei a louça antes. Porque enquanto eu coloco esse aqui pra ir dando uma fritadinha, né? Eu lavo a louça, já coloco a louça pra fazer. Já adianta. O B стоia de barra lá. Eu vou tirar a tua dog. Lose o lance. Lose o lance. Sentir em seus braços. Sentir em seus braços. Sentir em seus corretos. Colocar aqui Eu vou colocar esse azeite Porque eu tenho que pegar um óleo Ali embaixo Eu tinha esse, vou usar esse mesmo Mas pode ser óleo, gente Eu uso óleo também, tá bom? Aí Aqui, ó Não coloquei nada Só piquei mesmo Só piquei E coloquei sem sal, sem nada aqui Porque pra dar menos água, né? A hora que tiver já Começando a ficar seiquinho Aí eu já vou jogando os temperinhos E deixando ele E fritando ali Oh, 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 oh I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger Lingo between the words you say Say the words you remember Rating for love Oh, 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 oh E aí Bom, gente, ali, olha, já as pessoas estão aqui, eu vou estar aqui, mas eu gosto de dar certo. Bom, gente, coloquei aqui pra frente, melhor pra mostrar, né? Agora eu vou acrescentar no tempero, vou acrescentar esse aqui primeiro, ó, o verde, né? Vou deixar aqui dar uma fritadinha. Tive que desligar um pouquinho, porque tinha umas toalhas lá fora pra você pegar. Parece que vem mais chuva aí. Aí eu coloquei um pouquinho de colorau também, tá bom? Coloquei só o tempero e um pouquinho de colorau, agora eu vou colocar a páprica. Essa páprica é picante. Vou colocar o milho assim, ó. Não é toda vez que eu faço que eu coloco milho, mas quando dá vontade, né? Coloco, tá bom. Acho que eu vou colocar a latinha inteira. Não gosto de ficar guardando. Quando eu guardo, eu guardo no congelador, não? Se eu vou colocar tudo aqui de uma vez. Deixar no fogo baixo, agora eu vou só acrescentando também, né? Agora eu coloco o creme de leite. Colocar ketchup. Colocar um pouquinho de mostarda também. Mas esse eu não coloco muito mais. Coloco só um tiquinho. Mas isso tudo é a gosto, né, gente? Tem pessoas que gostam de umas coisas, outras não gostam. Mas, enfim. Isso daqui a gente mostra, mas é só uma ideia mesmo. Porque cada um tem seu jeitinho de preparar, né? Tem uma coisa que um gosta, outro não gosta. Mas aí a gente consegue adaptar do nosso jeitinho, né? Às vezes o seu sabor não vai ficar exatamente igual o meu. O que importa é se você gosta do gosto que tá, entendeu? Porque às vezes eu coloco algumas coisas que vocês não gostam. Automaticamente o sabor vai ficar diferente, né? Mas não tem problema. O importante é ficar no gostinho que você e a família de vocês gostam, tá bom? Eu vou colocar mais creme de leite. Tá assim, ó. Uma lata e meia de creme de leite. Mas tem bastante estrogonofe também, né? Aquele peito tava bem grande. Eu fiz todo de uma vez. Vou experimentar aqui o sal. Não preciso nem pôr mais sal. Tá ok aqui já. Enquanto o arroz... Enquanto o arroz termina de fazer, eu vou lá acabar de lavar essa louça. Já lavei quase tudo. Tá lá. E aí E aí E aí E aí Bom, gente, já lavei tudo, ó, a louça, deixei tudo assim enquanto o arroz ficou pronto, né? Já aproveitei e lavei tudo, agora aqui fiz até um suquinho de limão também, fiz com esse aqui, ó, mas eu não fiz limonada suíça não, fiz espremido mesmo, porque como os dois não chegaram até agora, né, o Rian e o pai dele, aí eu vou almoçar, então vou tomar o suco, senão se ficar sobrando fica amargo, né? E assim não, assim, na hora que eles chegarem, tá bom também, né? Então agora, olha, já peguei aqui meu pratinho, que, ó, com fome, acabou que eu não sei, não fiquei comendo nada durante o dia, né? Aí agora eu vou comer aqui esse pratão de pedreira aqui. Bom, gente, então é isso, vou finalizar esse vídeo com vocês por aqui, não vou fazer mais nada por hoje, né? Chega, agora eu vou descansar um tiquinho, vou tomar meu banho primeiro, né, porque, nossa, depois, se já for descansar antes do banho, dá até preguiça de tomar banho depois. Então já vou tomar logo um banho, que também, hoje fez muito calor por aqui, eu nem até esqueci de comentar com vocês, né? Tá muito quente, mas é que tá úmido, sabe? O sol esquentou muito e o vapor da terra subiu, tá tudo pregando, assim, precisando já de um banho. Então é isso que eu vou fazer agora, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, no mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!